Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem aqui pra gravar mais um Júlio 6 de Plegue, e hoje a gente tá aqui junto com a minha mãe! Olá pessoal, tudo bem? E com o meu pai! Fala pessoal, tudo bem com vocês? E com um monte de inscritos! E aí galera! Um beijo pra todo mundo que tá aqui! Um beijão pessoal! Então bora pro vídeo, vai! Começou pessoal, eu vou me esconder aqui! Não, gente, aqui é muito fácil! Eu vi onde você se escondeu, hein, se eu for Plegue eu vou te pegar! Ai ai ai! Não vai mesmo, pessoal, porque eu tenho um esconderijo secreto! Vamos ver quem que vai ser! Eu vou achar um lugar bem alto, né? Vamos galera! Ah, aqui ó, dá pra pegar o Jump, né? Ai, aqui tem Jump, gente! Eu tô só de olho no esconderijo de vocês, hein! Não sou eu a Plegue, galera, não sou eu! Nem eu! Ela vai em cima de uma casinha! Ai, ela é verde, pessoal! Ela é verde! Aham! Lembra aqui que dá pra correr! Ah, eu tô vindo e tô vendo ela! Ah, dá pra correr com o Shift, Ju! É verdade! Gente, eu preciso subir num lugar alto, socorro! Sobe ali com a Julia! Eu não tô conseguindo subir nos lugares! Vem, vem! Aqui tá bem tranquilo onde eu tô! Nossa, caiu! Tá, ok! Cadê a Plegue? Corra, eu quero subir! Gente, eu vou expectar aqui o Plegue? Deixa eu ver se tem mais algum Plegue? Não! Ela dá pra expectar durante o jogo? Dá! Só o Plegue, né? É verdade, legal! Ela tá tentando subir ali pela janela... Pelo telhado, pessoal! Mas não deu certo, né? Ah, subi num telhado aqui, ó, eu, Ju! Pera aí, deixa eu ver! Cadê? Aqui! Oi, Mãe! Oi! Nossa, cadê a Plegue? Ela infectou mais uma já, hein? Sério? Nossa, tá tudo verde lá embaixo! Tem duas Plegue, não pode cair, senão a gente pisa ali na mancha e fica infectado também! É, por isso que é bom ter... Ai, não! Não, gente, tem uma Plegue bem ali! Uhul, caiu! Cuidado! Caiu, 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 beleza! Tá, outra já foi infectada, pessoal! Uma garajinha foi infectada ali! Tem 12 players vivos, né? Vamos lá, faltam 12 ainda pessoas! Sim! Nossa, pessoal... Cadê você, Tex? Eu tô aqui em cima da casa, Cris, ó! Ah, tô te vendo, pai! Ah, tô te vendo! Nossa, eu vou ter que descer, ela subiu na minha casa! Ih, tem uma Plegue lá na tua casa, Tex! Ela subiu, eu tô saindo agora! Para, pai! Eu tô no esconderijo, eu tô no esconderijo agora! Cuidado, cuidado! Nossa, pessoal, cadê? Olha lá a Plegue! Ai! Tomara que não venha nenhuma Plegue aqui! Nossa, pessoal! Socorro! Não, você caiu, você caiu! Ixi, gente... Ela caiu! Ai, não! Ela tá aqui! Tá tudo bem, Tex? Ainda com você? Não, não tá muito bem não, porque eles estão atrás de mim, Cris! Nossa, foge, foge! Vamos, Plegue, pula! Pula, pula! Nenhum Plegue vindo por aqui ainda... Por enquanto tá tranquilo! Por enquanto tá bem tranquilinho, pessoal! Ela passou perto de mim, espero que ela não tenha me visto! Nossa, eu tô te vendo pulando aí! Cuidado, Tex! Cuidado! Eu não consigo subir! Não, ela tá atrás de você, Tex! Eu usei meu turbo! Nossa! Ai, pessoal, só vi o pai assim com as torninhas, assim, bem rapidinho! Aaaah, eu fui! Como assim? Iiii, acabou o turbo! Socorro! Eu vou ser infectado, galera! Você vai ser infectado? Ah não, gente! Eu vou ser infectado! Você foi! Ah, Ju, agora a gente tem que tomar cuidado! Tá! Eu duvido que o pai vai conseguir subir aqui, então tá bom! Ah, não duvide nele, hein! Eu tenho um pouquinho de energia ainda! Uma vez eu desafiei, e ele subiu! Não acredito que eu virei Plegue! Oi, pai! Oi, Júlia, tudo bem? Ah, não! Ó... Seu pai vim pra cá... Como vocês subiram aí? Eu disse? Oi... Ai... Cadê? Vai, vai... Ele tá tentando subir... Ah, ele subiu naquela casa, do lado! Uh, ele tá lá do lado! Aaaaah! Júlia! Eu vou infectar! Eu vou infectar! Eu vou infectar! Não! Nossa, como que a Ju conseguiu dar aquele pulo? Pera aí... Nossa! Vamos voltar! Vocês não foram infectadas? Não! Não! Mas eu tirei um pouco da energia de vocês, hein! Da Ju, sim, mas eu não tô no mesmo lugar que ela! Eu tô só olhando! Aaaah! Ai, Ju! Hahaha! Vou infectar, Ju! Ah, não! Tem um aqui pegando a gente, meninas! A Ju vai ser infectada! Hahaha! Nada! Bota aqui, Ju! Socorro! Já era! A Ju já foi infectada, eu acho! É, já fui! Ah, pessoal! Infectei mais um aqui! Faltam cinco ainda! Ah, tá! Eita, volta aqui, garotinha, volta! Não! Tô escondida, tô escondida! Aqui, ó! Aqui, mais uma! Mais uma! Tá acabando o tempo! Não! Ai, eu vou ficar entre os vivos! Ah, você tá viva ainda, Cris? Sim! Ah, não acredito! Ah, yeah! Pessoal! Pô! Consegui! Haha! Começooou! Bora lá, então! Corre, fica longe, mas também fica perto do Sprayer! Bora lá, então! Eu não sei pra onde eu vou! Eu não sei pra onde eu vou! Pra onde eu vou! Pois é! É uma dúvida muito cruel, né? Não, pior é eu me esconder e eu ser a Plague, né? Ju, você viu eu entrando no meu esconderijo? Vi, pai, você tá ali no armário, não tá? Pronto, tô escondida. Ah, não é que eu faço mesmo? Será que eu sou a Plague? Ela tá aí, Ju! Não, não sou eu. Ela tá aqui! Nossa, Júlia, ela tá ouvindo, tem dois, Ju! Uuuuh, nossa! Pula, pula, pai! Eu me escondi. Eu tô escondido, espero que ninguém me ache aqui. Vem aqui, amiguinha, se esconde aqui comigo! Ok, gente, beleza, tranquilo. O que ela tá fazendo parada aqui? Vem aqui, amiguinha, amiguinha. Nossa, amiguinha, pessoal! Nossa, essa tá fazendo muito pouco. Pessoal, se você gosta de Plague, tem vários Plagues aqui no canal, então se inscreva aqui no canal, beleza? Isso mesmo, e aproveita pra deixar o seu like, dá uma dançadinha, obrigado, galerinha! Pessoal, essa musiquinha de like da mãe. É! Ai não, o menino não me viu, pessoal, não me viu. O menino, ele passou do meu lado, deixou o chão todo sujo de Plague, e não sabe que eu tô dentro de uma caixa. Todo sujo de Plague, pai, ou de gosma de Plague? É, tá sujo de slime, sei lá o que que é isso aí. Aí eu só imagino, pessoal, um monte de Plague ali, tudo junto no chão. Tá, eu tô querendo trocar de esconderijo, galera, porque aqui tá muito perigoso. Ah, eu tô... Vou ficar aqui. Ah, não, ela tá vindo, ela tá vindo! Eu vou arriscar, eu vou arriscar, fui! Eu trouxe a Plague pra cá, mãe, por isso que eu tava vindo. Nossa, gente... Ah não! Ela tá entrando aqui na caixa que eu tô! Não... Gente, socorro, socorro! Não! O que estão aí? Ju, você tá aqui! Eu tô nessa caixa! Tranquilo! Ih, mas ela viu, ela viu! Não, ela me pegou! Gente, olha onde eu tô! Corre, corre, corre! Onde eu entrei? Eu não fui infectada ainda! Socorro, não! Tá, se eu entrei aqui, se o Plague vim pra cá, eu não consigo sair. A Cris foi infectada? Eu fui! Ah, não! Tá, mãe... Mas faltam 9 pessoas ainda! É muita gente! Olha onde eu tô! Nossa! Você foi infectada? Que vocês não vão me achar. Não, mãe, eu não fui infectada. Você não foi? Não. E nem o Tex? Nem o Pai. Não, eu não também. Também não. Onde vocês estão? Não. Olha, mãe, eu não vou te dar dicas, só vou quando eu tiver já em segundos. Nossa, galera, precisamos achar! Deixa eu ver se não tem ninguém perto de mim... Ninguém vai me achar! Vou entrar um por um, pra ter certeza. Ó, tinha alguém aqui nessa lata. A menina me viu, ela me viu! Pronto, infectei. Tem o Plague. Oi, mãe. Ah, eu virei Plague! Eu nem vi que eu virei Plague! E você, Tex, você virou não? Ih! A menina não tá lá em cima, como ela subiu? Eu não, eu tô aqui, tranquilão. Ai! Sério? Não, eu não. Tranquilão! Tá tranquilão, é? Gente, onde você tá, será? Então... Tô bem tranquilão aqui, ó. Nossa, tem muita... Pela... Iaaaaaah! Peguei, peguei! Como que aquelas pessoas subiram lá em cima, ó? Oi, Cris, eu tô aqui também. Ah, sério? Eu não consigo subir, Ju. Você consegue subir lá? Ah, eu consigo! Ah não... Então vai. Ih, por que que eu fui falar? Tem um monte de gente vindo atrás de mim agora aqui. Nossa... Vai galera, vamo lá, antes que o tempo acabe. Vamo meninas, vamo, vamo pegar essa galera que tá lá em cima. Ah não, pai, ninguém te pega? Ninguém me pega. Eu quero saber como que faz pra ir aí. Haha, Júlia aqui, ó. Nossa, eu tô cercado. Eu tô perdida. Iiiiixê! Só corre! Ele tá correndo! Corre! Aqui! Pega! Ah, não me acharam aqui, Ju! Pegou, pegou, Ju! Peguei! Eu tô infectado. Nossa, tem uma menininha lá em cima ainda. Ah não... Nossa, faltam 4 players ainda. Nossa, não vai dar tempo, não vai dar. Tá acabando o tempo. Já era, já era. Aqui, ó pessoal, sobe com uma grade. Nossa, essas pessoas se esconderam muito bem. Nossa, tinha 2 meninas lá! Nossa, não conseguimos. Não conseguimos, pessoal, mas tudo bem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E um beijo para todos os participantes aqui do vídeo. Um beijo, galerinha! Então é isso, ó. Se você gostou do vídeo, se você gostou do like, deixe sempre curtir os seus sociais. E no próximo vídeo, tchau, ué! Tchau, galerinha! Falou, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.